E aí rapaziada, beleza? Aqui o Johnny Gamer e hoje vamos dar a fuga de POP100. Quem ainda não curtiu nossa página no Facebook, curte lá, que o link vai estar na descrição do vídeo. Qualquer novidades estarei postando lá na página primeiro e vocês vão saber em primeira mão. Então vamos lá, né? Vamos pegar aqui a nossa POP100. Deixa eu achar ela aqui. Lembrando também que alguns mods estão no canal. Só vocês dão uma olhada nos vídeos anteriores. Beleza? Também tem alguns tutoriais. Então vamos lá. Vamos dar um rolê primeiro um pouco com a nossa POP100. Tá minha fia, mas dá pra andar. Colocamos também o Roku esportivo nela, o Roku dela, parecido mais ou menos. Olha, escuta ela com a tendência. Tá meio bichado, mas vai. Tá meio bichado, mas vai. Tá andando nada, andando nada. Ó. Porcaria, lixo. Olha pra isso. Passa raiva ainda, ó. Vamos dar um grau aqui, de costume, ó. Vamos chamar no grau. Vamos chamar no grau. Ó. Um RL no RL. Opa. Ó. Vamos dar fuga, Nikkei. Vamos dar fuga, vamos dar fuga. Vamos começar já, já. Vamos começar já, já. Opa, opa. Vamos por aqui. Nossa POP100 toda quadradona. Mas é o que tá tendo, ó. Vamos raspar, vamos raspar. Vamos zoar, vamos zoar. Ó. Não, não foi. Foi, agora foi. Opa, opa. Ó. C2, jogue-se no lixo. Jogue-se no lixo, que não tá andando nada. Tá andando nada. Olha. Vamos parar, vamos parar. Vou chamar alguém pra ir comigo. Vamos chamar algum mano ali pra ir comigo, na fuga. Ou não? Chama ou não chama? Ah, vou chamar não. Vou dar fuga sozinho. Começou, começou, começou. Começou. Quem vai vir, quem vai vir, quem vai vir? Olha o gato, olha o gato, olha o gato. Seis estrelas, seis estrelas. Aí tiozinho tá fumando, tiozinho tá fumando. Vai tomar bala, vai tomar bala. Fica esperto não, fica esperto não. Pra você ver. Olha o gato vindo, olha o gato vindo. Olha o águia, olha o águia também. Eita, aquele helicóptero é foda. O exército, o exército, a barriga do exército. Passamos, passamos. Passamos, passamos. Tá atirando, atirando, atirando. Morreu, morreu. Pop, se esgoelando, esgoelando. Não dando nada, não dando nada. Olha a barreira, olha a barreira do exército. Passamos do exército. Pop, se esgoelando. Vou ficar um pouquinho quieto pra vocês verem, Pop, se esgoelando. Ave Maria, vamos, Pop, vamos, Pop. Olha. Morrendo. Olha pra isso. Cadê os caras? Cadê a polícia? Quem tá vindo, quem tá vindo? A força tática, hein? Força tática, o águia. Olha a força, olha a força. Olha, olha a força. Foi, passou direto, passou direto. Olha a barreira do exército. Vamos entrar por aqui, quem tá atirando? O exército também. Ó. Vamos dar, galera. Vamos dar, galera. RL, RL. Opa. Ó. Passou, passou. Vamos embora, vamos embora. Escuta o barulho de helicóptero. Helicóptero. Quem é, quem é? Nós não sabemos, nós não sabemos. Cadê o águia? O águia tá escondido hoje. Olha. Pop se esgoelando, o exército vindo atrás. Olha. Que bosta, que bosta. Vamos, Pop. Vamos, Pop. Esgoelando a bichinha. Coitado. Olha os manos, olha os manos. Se rendeu, se rendeu. A tia Zia se rendeu. Vamos embora, vamos embora com a nossa fuga. Vamos lá, vamos lá. Vamos voltar, vamos voltar. Daqui a pouco. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Ô. Passou também, passou direto. Quer derrubar? Não vai derrubar, não. Passou, passou. Tá atirando. O cara vai morrer, tio. Tava moscando aqui, mano. Cê é louco se eu não olho. E a pavala, e a pavala. Olha o águia, olha o águia. Tá meio bugado ali, mas é o águia. Passar no canto da lombada. Quem é, quem é, quem é? Vamos, Pop. Vamos, Pop. A polícia tá devagar hoje. Tá devagar. Olha. Nossa. Olha a força, olha a força. Direito de cara com a força. Corre, meu filho. Corre, meu filho. Pode ser preso, não. Pode ser preso, não, com a Pop 100. Quem tá vindo, quem tá vindo. Olha o águia, olha o globo. Olha a globo, olha a globo. Explodiu todo mundo. Esse manja, hein. Esse cara do exército manja. Tá atirando em todo mundo. Cê é doido. Olha a guerra, olha a guerra. Cê tá ficando, é doido. Eu vou embora, meu filho. Vamos sim, bora, meu filho. Olha a barreira do exército. É muito fácil de passar. O Pop 100 morrendo, passou, passou. O carinha vai morrer, tch. Pode morrer, não. Aí não vale. Morrer não vale. Ó. Eita, abração. Vamos, meu filho. Os caras tá ruim, tá ruim. Olha a globo. Globocop. Globocop. Barreira de novo do exército. Tá devagar. Cadê o steak de guerra? Só foi enfalar, só foi enfalar. Os caras tá atirando aí. Vamos subir na favela, vamos subir na favela. Diminuiu um pouco a polícia pra vir a rota, a rota, a rota. Olha a Pop 100. Tá aguentando, tá aguentando o tranco. Os caras tá muito devagar, muito devagar. Barulho de helicóptero. Vamos subir o morro, vamos subir o morro. Será que sobe? Quase não sobe, quase não sobe. Agora vai vir a rota, agora vai vir a rota. Não tá subindo, não. Olha a Pop 100, olha a Pop 100. Vai vir a Globo, a Globo. Chegou, chegou. Tava demorando. Tava demorando. Coloca, inclusive. Quem se carinha? Ó, o exército também tá dando reforço também. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Vai morrer, meu filho. Vai morrer, não. Pode morrer, não. Pode morrer, não. Cadê a rota? Cadê a rota? A rota na rua. Cadê a rota? Vamos ver. Só tô vendo a Globo. Só tô vendo a Globo. Olha a força. A força chegou. Olha a força tática. Você é doidão. Não anda nada, mano. Olha o agro. Olha o agro, velho. Olha a barriga da rota. A rota na rua. A rota tá na rua. Vai ser preso, não. Vai ser preso, não, meu filho. Corre daí. Corre daí. Olha a rota. O cara quer derrubar, mas não consegue. Quer derrubar, mas não consegue. Explodindo tudo ali. Tá explodindo tudo. Vamos embora. Vamos embora pra casa. Vamos que é fuga de pop. E se esgoelando a bichinha. Olha aí. Você é doido. Quem tá ali? Quem tá ali? Opa, o exército ali. Vamos, vamos. Vamos recuar. Olha a Globo. Olha a Globo. Globo no ar. Opa, vamos por aqui que é melhor. Vamos se muquear naquela casa ali que tá mais perto ali. Mas vou só usar um pouquinho. Olha o grau. Olha o grau. Não pode deixar de dar grau. O RL. O RL. Filma aí, Globo. Filma o RL aí. Filma o RL. Vou dar RL de novo. Vou dar RL de novo. Filma aí, Globo. Filma de novo. Filma de novo. Corre, mano. Os mano correndo da quebrada. Corre, filho. Corre, senão vai tomar bala. Ó. Uê. Passou, passou. Vamos embora. Vamos embora. A rota não apareceu. A rota só apareceu na barreira. Vamos pra casa. Olha a força. Olha a força. Fuga bem sucedida. Fuga bem sucedida. Desliga a moto. Pá. Vamos entrar dentro de casa. Opa, cadê? Se perde não, meu filho. Se perde não. Não se perde não. Então é isso aí, galera. Se vocês gostarem dessa fuga. Ou gostaram. Avalie o vídeo. Compartilhe. Se você não é inscrito no canal. Inscreva-se. E veja os vídeos anteriores. Um abraço aí. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.